E aí, já visitou nosso site? Lá você confere várias notícias sobre animes, mangás, live action, além de listas, guias e curiosidades da cultura otaku. Visita aí nosso site, animeprofile.com.br, ou no link que tá na descrição. Agora, vamos pro vídeo! Como administradora da floresta, não posso ficar só olhando. Tá bom. E o que você quer? Mesmo que tentem me deixar pra trás de novo, não vai ser tão fácil assim. Caramba. Ai, que biquíni bonito. Você soltou um caramba, não foi? O que você quer?